Nós temos, e essa foi a média da sugestão dos governadores, temas prioritários a serem tratados no âmbito do Pacto Federativo. Primeiro, a partilha de royalties do petróleo, do gás e dos hidrocarbonetos. Como todos sabem, nós votamos no Legislativo, depois foi vetada pela Presidente da República, nós derrubamos o veto numa sessão histórica do Congresso Nacional e esse assunto está subjúdice, porque depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A substituição do indexador das dívidas dos estados e municípios, que nós votamos a substituição, depois de vários adiamentos, depois regulamentamos e está tramitando na Câmara dos Deputados, senador Ronaldo Caiado. A unificação do ICMS e criação do fundo de compensação. Nós já chegamos a votar até a convalidação dos investimentos, que foi para a Câmara dos Deputados. E estamos aguardando, tão somente, o desdobramento de conversas que foram feitas com o CONFAS. E isso, inclusive, levou à abstenção do senador Luiz Henrique, no dia em que nós deliberamos sobre essa matéria, coerentemente, mais uma vez eu queria frisar. Nós temos na nossa Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de resolução, uma resolução que, para ser votada, no entanto, precisará da concretização desse acordo e da definição do fundo de compensação que vai atender aos estados.